50 anos e que está patrocinando a eleição do troféu imprensa. Vamos continuar perguntando ao jornalista daqui presentes qual foi a melhor música do ano passado. As três músicas mais votadas foram estas. Tentando encontrar uma saída. Quando em minha porta alguém trocou sem que ela se abrisse e retornou. E era a volta de ríos em forma de ríos que uma canção me ensinou. Nada de amor, nada de amor, nada de amor. Nunca vi rastro de cobra nem gole No bisone se correu, o bicho pega-se, o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem Quando eu estava a nascer De vez em quando eu ouvia Eu ouvia pra dizer Ai meu Deus, o meu cria E esse carro foi pior Cabra macho pra danar Amanhã que escolheu, amanhã que escolheu Sou homem como agar e como sou Águas que morrem feliz São as mesmas águas que encharcam o chão E sempre voltam humildes pro fundo da terra Terra, no fundo da terra Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água Vamos ver qual foi a melhor música do ano passado E vamos começar com Tarles Batista da Manchete É Tarles, você conhece as três músicas, não conhece Tarles? Conheço sim Uma é Guerra dos Meninos Da autoria do Erasmo e do Roberto Carlos A outra é Homem com H Da autoria do Antônio de Barros E a terceira é Planeta Água Da autoria de Guilherme Arantes Elas estão em ordem alfabética Não estão em ordem de votação As três foram as mais votadas Conhece as músicas? Conheço sim Silvio E o meu conceito de melhor É não apenas a música que tem o seu valor Mas também que consegue estabelecer uma comunicação total com o público E dentro desse conceito a música que conseguiu estabelecer pelo seu valor E comunicação com o público foi Homem com H de Nembato Grosso Primeiro voto para Homem com H Vera Lucas, do Grande Hotel Vera, o que é que você faz na revista Grande Hotel? Eu sou redatora É redatora? Sou E especializada em televisão também? Também Gosta de música? Gosto E está em condições de julgar a melhor das três músicas? Acho que estou Mora no Rio ou mora em São Paulo? Mora no Rio No Rio de Janeiro Veio do Rio especialmente para o programa Vem Então, Vela Lucas Guerra dos Meninos, Homem com H ou Planeta Água? Olha, eu acho que sempre quando uma música traz de volta a melodia sertaneja Ela merece os aplausos Então eu fico com Homem com H Homem com H, dois votos Leão Lobo, do Jornal da Tarde É, eu também fico com a alegria de 81 que foi Homem com H Homem com H Edson Pinto, da revista Amiga Silvio, o Erasmo O Erasmo hoje Ele tem um lugar certo na música popular brasileira Então, Guerra dos Meninos Guerra dos Meninos Roberto Carlos, com Guerra dos Meninos Começa Começa a se reabilitar Vamos ver qual é a opinião do meu chará Silvio Dinardo Que trabalha na revista Amiga E no jornal Metro News Eu sou editor do Metro News e da Folha de Guarulhos também Bom Silvio, pra mim a mensagem do ano passado É um rapaz novo Não é começando Ele deve ter 10 anos de carreira e apareceu no Festival da Globo É Guilherme Arantes, Planeta das Águas Primeiro voto para Guilherme Arantes com Planeta Água A vez de Sônia Abrão De que está fazendo notícias populares Atenção de televisão Exatamente Olha Silvio, ninguém viu pra esse rapaz ainda o valor que ele tem como compositor Ele vai ser um dos grandes nomes Maior ainda da música popular brasileira Planeta Água, do Guilherme Arantes Reagindo Guilherme Arantes Reagindo Três votos Homem com H Dois votos Planeta Água Um voto Guerra dos Meninos E o Tão Viana do Diário Popular Negócio muito sério Três músicas totalmente opostas Mas como eu vi os espetáculos do Ney Para quem lutou tantas vezes o Anhambi E levou a plateia cantar junto Eu acho que não estou sendo injusto Homem com H Homem com H na frente Quatro votos Ferreira Neto Olha, eu sinceramente Observando as três músicas Eu acho que o prêmio deve ser dado realmente para o Homem com H Homem com H Homem com H Vera Lúcia Alves da Revista Romântica Eu também fico com o Homem com H Homem com H Seis votos Jorge Mascarenhas do jornal O Dia do Rio de Janeiro Eu fico com essa música, Homem com H Mas com restrições à interpretação Quais são as restrições ao Ney Mato Grosso? É Ok Com restrições É, e a música tudo bem A música é boa A interpretação O Ney Mato Grosso que não é muito bom É Fala, Ferreira Pode falar Eu queria falar exatamente ao contrário Eu faço Louvas ao Ney Mato Grosso Que é muito engraçado de cantar Homem com H Sete votos para Homem com H Dois votos para Floreta Água E um voto para Guerra dos Meninos A música melhor do ano passado Na opinião dos cronistas especializados em televisão Dos jornalistas aqui reunidos Foi Homem com H A possibly pode falar daqui outra Vamos fazer o novo a Mãe 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 Fala Mãe Mãe Obrigado.